Alguém está nos assistindo. Alguém nos assistindo. Alguém nos assistindo na escola e colocou pra gravar, entendeu? Eu acho que foi seu Gilberto. Seu Gilberto é o mestre é o mestre nisso aí, meu amigo. Cheguei hoje e não consegui botar meu conteúdo no quadro pra passar pra vocês. O Gilberto não levou nem cinco minutos. É o cara. Qualquer problema, tá com seu computador ruim, tá com seu celular ruim, não consegue entrar no WhatsApp, tio Gil. Inclusive, se você mexer com ele no horário da aula, ele vai lá e toma também, tá? Só devolve no final do dia. Já aconteceu isso hoje, é mole? No meu retorno... Tô de olho, hein? Olha lá. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Vai! Dá uma morra ali só. Tá vendo aí? No retorno de hoje, um amigo já mexeu no telefone, Amor, na minha aula. Pode fazer isso? Infelizmente, teve que entregar o telefone, vai ser... pegar no final da aula, e se continuar assim, o que que acontece? Vai ser comunicado, o responsável vai ser comunicado, o aluno vai ter que tomar advertência. Então, galerinha, o Ti tá com propostas boas, vai trazer coisas boas pra vocês, mas a gente precisa sempre estar juntos, pra não ter esse desencontro aí, a aula não ficar chata, vocês também não gostarem, daqui a pouco o Ti também. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que entrar lá na meia um. Aquela turma que não deixou falar. Ah! Tava vontade de gritar. É isso? Oi? Hoje vai ter alguma... A gente vai escrever? Não, hoje vai ser só visão. Audiovisual. Vamos escutar e ouvir, tá bom? Tá bom? Não. Porque... Tô falando com os amigos presenciais aqui. Por enquanto, só depois que a escola autorizar. Tá? A escola tá traçando metodologias pra isso. Estamos realizando testes pra poder... Isso tudo acontecer. Tá, galera? Ô, minha amiga, desculpa, tocou o sinal aqui, a amiga foi lá no chat e botou são nove e meia. Vambora! Devagar, respeitando aí, sem correr. Olha, o nosso amigo aqui, vem cá. Olha, ele é apressado, ó. Ele já correu logo pra poder descer, tá vendo? Beleza, galera? Daqui a pouco tamo de volta, tá? Abraço aí. Até mais. Tchau. Vai. Ah! Até nove e cinquenta. E aí? Tchau. 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 Gente, o professor saiu? É recreio também. 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 É recreio também.